Fala galera aqui é o Botoco mais um vídeo da nossa conta começando 06 galerinha a gente vai correr aqui para delegacia vocês viram que um dos vídeos aí passados né a gente abriu as caixas da delegacia só que eu não consegui pegar tudo e nos vídeos passados também a gente invadiu a fazenda e não conseguiu pegar a fazenda e já peguei tudo aí eu também tenho que minha energia tá cheia aqui ó e vou aqui galera na delegacia já recolher porque a gente tem uma paradinha para fazer aí na nossa base tá então já fique ligado aí no vídeo se inscreva nesse like compartilhe com o amigo essa que é a série começando do 06 aonde eu mostro toda a evolução do jogo galera mostrando o máximo de detalhe possível não só dicas mas também mostrando ali meu dia a dia no jogo aqui do que que eu faço para evoluir belezinha então a gente vai aqui ó ó aqui a ficou coisa que ficou coisa aqui ficou coisa aqui e só né deixa eu ver se aqui tem uma coisa e parafuso aqui essa aqui só as coisas que ficaram tá aqui que temos aqui ó tá evento casa mata bravo não quero não quero não mantimentos beleza não quero não na moto tem uma coisa não já tirei que tem na moto então aqui galera a gente vai pular lá pra nossa base porque o meu loot da bagunça está verdadeira bagunça tá ele tá verdadeira loucura da loucura então vamos correr aqui para nossa base já vai deixando esse like galera chegar na nossa base aqui ó vou clicar em colocar tudo ó e aqui ó já não tá cabendo nada tá então aquela parada ali que vocês já sabe aqui ó aqui ó tô com preguiça de guardar tudo vamos guardar os que é os mais fácil tá que é o que que é arma e comida eu já sei aí nos baús que fica bem mais fácil de ver onde que eles estão ó vem aqui ó só pega essa comida aiada aqui né aí ó ó nem deu nem coube tudo aqui ó deixa eu pegar esse aqui ó deixa eu pegar essas dicas de comida aiada aqui ó e já vou colocar aqui ó comida e líquido comida e líquido né ó já lembra que eu já dei dica detalhada do processo aqui belezinha de do loot da bagunça aí né e comida aí beleza vamos lá deixa eu ver aqui ó vamos pegar arma aqui tinha umas roupas a sopa que eu já guardei né já guardei as roupas então vou guardar as armas aqui ó armas armas brancas não martelo não fica aqui não martelo isso aqui era para ficar lá nas pá da comida né aqui martelo granada granada aqui deixa eu colocar a bebida o que que acontece aqui galera uma das coisas que a gente também faz bastante né deixa eu colocar só colocar esses craft para rodar aqui ó e carvão carvão não pode parar não só faz esse carvão aí faz esse carvão né carvão aqui galera tem que fazer muito tem que fazer direto porque o trem aqui galera trem é doido eu tô com bastante madeirinha aí tá em breve a gente vai fazer uma uma construção de base aí deixa eu vou levar essa madeira lá para o opo 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 puo pô carvão ó você aqui olha esse aqui né e aqui ó põe carvão aí ó vou completar com esse de cálculo já vou tirar esses dois e colocar aqui ó Abastecer as bancadas As bancadas tem que estar funcionando sempre Fiz uma farmada bruta De cobre Que você não viu Aqui Acho que eu vou segurar a queima de alumínio Não gasta muito Muito carvão Deixa eu pegar ferro aqui que eu estou fazendo também Aí eu fico trocando Ferro, carvão, alumínio e tudo mais E seguro um pouco a cenoura ali Deixa eu pôr mais madeira aqui Madeira E madeira E o que é que pega galera Outra coisa que eu preciso de fazer aqui É armas 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 Aqui tem um Tanto de item para colocar no lugar Armas 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 aqui Até que eu estou bacana aqui Tem um pá Tem um spa Só que eu estou sem facão Já não tem facão Deixa eu ver aqui o facão 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 Rui do facão Porque ele precisa de couro para estar fazendo Precisa de couro Eu não quero gastar muito couro Meu facão é bom Então vamos pegar aqui Dois couros O que mais? É couro Ferro E madeira O couro aqui galera Gasta demais Gasta demais Ferro E isso aqui Então já vamos fazer aqui Um Dois Três Facão Devolve os ferros E Olha lá Facão Já dá para a gente dar Aquela farmada boa Já está cheia aqui Encheu Tem dois cutelas Bom para farmar Duas Farcão Aqui Massa de serra Estou bem equipado Eu não lembro como o banquete Apesar que eu equipei o banquete Recentemente Mas não lembro como o banquete Está Beleza Qual que é a outra coisa Que eu quero fazer De roupa Aqui também Estou de boa Essa roupa aqui Estou de boa Para invadir Aqui local Um pouco mais perigoso Armadura da SWAT Roupa militar Que sensacional Aqui tem uma baguncinha De roupa Deixa eu pôr Essa roupa aqui Já fica Aí Bacana demais De roupa Calça E o que eu quero Galera Eu quero Aquela roupa Normal Nem tem espaço Essa aqui A roupa normal Que eu uso Para estar Farmando Farmo com ela A dessa aqui Essa aqui Eu uso bastante Ela para farmar Então vamos fazer Aqui Eu já deixo pronta Vou fazer Dois kits Aqui Dois kits Para voltar Esses itens Volta E volta Aqui Então Dois kits Aqui Vou deixar Aqui Beleza Dois kits Prontos Para farmar Quando a gente Quiser Maravilha Outra coisa Que eu preciso Aqui Vou começar A evoluir Um pouco Alguns baús Alguns baús Que já está Precisando De fazer A evolução Já estão Enchendo Estão Enchendo O que eu preciso Para evoluir O baú Madeira Ferro Parafuso Ferro Aqui A gente está De boa Ferro E Parafuso Parafuso Aqui Tudo gasta Parafuso Tudo gasta Parafuso Qual os baús Que está Enchendo Madeira Temos Muita Madeira Aqui Madeira Aqui Madeira Aqui E madeira Aqui Né Então madeira Está enchendo Quero evoluir Esse daqui Que eu estou Pisando Ó Ó Evoluir Aqui Né Beleza Aí essas madeiras Aqui ó Eu posso Tacar lá Ó Eu gosto Da mesma madeira Do junto Ó E ó Aí eu vejo A dimensão De quantas madeiras Realmente tem Ó Ó Bastante madeira Aí Né Ó Tem mais aqui Dela Ó Ó Já está Cheio O baú Ó Já está Cheio O baú Aqui tem Dessa madeira Aqui Um pouquinho E aqui ó Vou tirar Elas daqui Ó Pode encher Aqui também Ó Beleza 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 Então a gente ganha mais espaço Roupa Né Roupa que está cheia Que já evolui Que está evoluído Está enchendo Galera Roupa que está enchendo Então eu vou evoluir Esse daqui Que eu estou Ó Vou evoluir Esse E evoluir Esse daqui Ó Aí Eu posso guardar Mais roupa Guardar mais roupa Onde mais está enchendo Aqui ó Pedra Pedra Eu encho Esvazio ao mesmo tempo Depois tem que Vim pegar Aqui ó Ó O ferro aqui Estava começando a encher Mas depois vazio Mas eu quero evoluir Esse aqui ó Tá Vamos evoluir Esse daqui também Beleza Aí ó Agora cabe muito ferro Galera Muito ferro Né Beleza 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 Os daqui ó Esse daqui ó Esse daqui também tem que evoluir Esse daqui também Está enchendo Galera Esse aqui está enchendo Aí ó Já dá aquela evoluída Boa aí ó Aqui estou tranquilo Né Eu acho que é isso Ah mas aqui Esses daqui já estão todos evoluídos Tá Para mim fazer a próxima evolução Ó É Barra de aço Não vou usar Barra de aço Agora Não vou usar Barra de aço Agora Então ó Taco você aqui Ferro Aqui Né Madeira Madeira Aqui encheu Aqui ó Aqui já está cheio já de madeira Ó Aí eu tacou para cá Volto meus parafusos para lá Então ó Já deu uma melhoradinha na base Né Opa Não é para pegar tudo Não é para colocar tudo Agora é o que galera Isso eu te dar bagunça Cheio ó Caraca Será que eu consigo arrumar Ó Vamos pegar Ah O que que eu preciso aqui ó Vamos pegar alguns Eu nem vou evoluir tudo Ó Eu nem vou passar tudo Ó Mais comida aqui ó Vamos pegar os que é a parte de cima ali ó Deixa eu ver se eu lembro Se tem mais algum de parte de cima Que ó Esse aqui vai lá para cima Né Acho que é isso Acho que é isso ó Vamos começar aqui ó Então eu venho aqui ó E pego a categoria E já vou jogando O ponto que eu tenho que jogar ó Jogo para cá Ah Você ó Você é para cá Carvãozinho aí Que se gasta para dedéu O carvão que gasta hein Meu Deus do céu É praticamente o item que mais gasta É esse carvão Tá É doido Aqui ó Corda E carne aqui ó Carne Aqui eu estou com o pé de garra vazia Vou comer Vou encher mais 20zinho aqui ó Porque eu deixo só encher no 4 né Deixo encher no 4 Mas agora eu vou encher 20 tá Cenoura aí ó Trazer uma semente para cá já Tem mais semente Não tem mais sementes Mais semente ali ó Vou encher ali ó 20 aqui ó Completar né 20 aqui E 20 aqui Cenoura aqui também não pode parar A gente gasta muita cenoura A gente gasta demais galera A gente gasta cenoura demais nesse trem Você tá é louco O que mais ó Peças de veículo tá Ó Você Ó Esse aqui era lá para cima ó Deixa eu pular de uma vez ó Peças de veículo E aqui ó Peças aqui também lá para cima Pior que eu não decoro aqui ó Deixa eu ver ó Tá Vamos colocar esses aqui Vamos guardar esses Normalmente até buga Se eu pegar tudo de uma vez ó Você Parafuso Parafuso tem que ter né Parafuso a gente gasta muito Deixa eu ver aqui ó Motor Chave inglesa Onde que tá a mola 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 não tá aqui Você E esse aqui é aqui para cima ó Sucata Sucata tá cheio também ó Colocar para cá ó Que eu tenho que queimar sucata aí Para fazer ferro Queimar sucata para fazer ferro É da hora galera Por isso que a gente evitava sucata ali Né Vamos lá ó Que mais Que mais Que mais ó Aí esse aqui Esse aqui é Pular de lá Esse aqui também Para o lado de lá Vamos pegar os Os eletrônicos aqui ó A gente vai colocar aqui embaixo Né Gasolina Você 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 Tá Então aqui ó Aqui vem você E couro Né Deixa eu ver aqui ó Que mais Que mais Que mais Gasolina Onde que tá mais gasolina Ó Fita azul Uh rapaz Fita azul É top galera Acumular fita azul É top Ó Gasolina Cola Ó As cola também Já posso começar É porque eu Estava deixando galera Minhas roupas rasgar Né Então eu já posso deixar Aquela roupa Essa roupa aqui ó Posso trazer elas Gasta Dependendo do que tiver Para me transformar Nessa aqui ó Estava dependendo De acumular cola Né Ó Material eletrônico Tudo aí para o material eletrônico Deixa eu ver aqui Noite que tem Mais Você Eu nem sei A roda tá na onde A roda tá pro outro lado Né Pode pegar tudo Ó Pra pegar tudo Ó Ó Tintas Né Cigarro Ouro Cachorro Né Cachorro pode ir pra caixinha dele O que que eu tenho que fazer aqui Aqui ó Bilhetes Bilhetes Aí E o resto Será que é aqui Onde que tá essa roda Roda aí Esse aqui já é um que já tá enchendo Ó Tá enchendo O resto é lá né Esse aqui é lá né E galera Ó Parece que foi Demorado Mas é rápido É um pouco Os minutinhos aqui ó A gente já guarda tudo A gente tem que guardar E a caixa aqui É do barulho Do barulho O loot da bagunça E aí vazio Esperando Receber mais coisas Para abastecer A base Se você gostou Dê seu like Eu sou o Balto Te vejo na próxima Se você quer ganhar Mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo Que eu fiz somente Essa semana No Kawai Vendo vídeos E convidando amigos E esse outro saldo Galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha 60 reais Para cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Para ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Para cada amigo Que você convida Então clique na descrição Galera Para você baixar a Kawai Você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Para ganhar dinheiro Você cria a sua conta Galera E vai lá E clica na moedinha Que vai estar rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição Do vídeo Para você ser liberado Para ganhar dinheiro No TikTok É a mesma coisa Você vai clicar na descrição Do vídeo Vai entrar na página Do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai estar a moedinha Lá na sua conta Lá você clica nela E vai estar uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição Do vídeo E você vai ser liberado Para ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição Para cada um Você vai ser liberado Para ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos De vídeo Para cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode estar Ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta Bancária E ser muito feliz Para mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro